Uma ocorrência de ameaça no contexto de violência doméstica terminou com a apreensão na cidade de Ipanema. Máquinas que haviam sido furtadas no ano de 2019 foram recuperadas pela polícia militar. Olha que coisa curiosa. A ocorrência falava sobre violência doméstica e terminou dessa forma aí. A Alessandra está chegando para contar sobre isso, Alessandra. É, Nico, e não foram só as máquinas apreendidas, não. Conforme a polícia, muitas substâncias aí, aliás, algumas substâncias que tudo indica serem cocaína e também crack, além de uma machadinha utilizada no crime, essa machadinha teria sido utilizada na prática desse crime, foram aí apreendidas pela polícia, correspondente aí a esse crime acontecido em Ipanema no ano de 2019. Segundo as investigações, esses materiais localizados durante as buscas são três ferramentas do tipo serra mármore, duas furadeiras, uma politriz, uma parafusadeira, uma serra tico-tico, metros de fios de espessuras diferentes, ferramentas de uso geral e dois rolos de conduítes. O proprietário dos materiais furtados reconheceu o maquinário como o dele e o suspeito do crime, que é um homem de 27 anos, foi preso em flagrante. E um detalhe, esse homem, ele estava em liberdade condicional, Nico. É com você. Liberdade condicional, um monte de coisa que ele não consegue comprovar, né, a propriedade, então, está lá considerado como coisas furtadas, que coincide com as peças furtadas em 2019. E tudo foi recuperado pela polícia. É, é confusão atrás de confusão. Obrigado, viu, Alessandro?